Um abraço a sua filha, um abraço a quem vem com você, um abraço a ele, um abraço a ela, um abraço a ela E eu tô feliz que estamos no Sama Manaus E eu tô feliz que nós vamos amanhecer juntos No Sama Manaus 2019 É um, dois, três, três, dois, três O mundo que está lá, o mundo que está lá É o mundo que está lá, o mundo que está lá E a das gatas é a minha, a minha, a minha, a minha E a das gatas é a minha, 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 a Música 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 Música